Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E neste vídeo vamos falar sobre como podemos criar alinhamento com e sem curvas de uma maneira simplificada. E nosso primeiro passo será abrir a opção Alignment Creation Tools na nossa Ribble do Civil 3D. E quando selecionarmos essa opção, nos será mostrada a janela de configuração do alinhamento. E aqui nós já temos a primeira opção de configuração que é o nome desse alinhamento. Então nós podemos definir aqui qualquer nome como modelo para esse alinhamento. E nas opções gerais nós temos diversas opções gráficas para esse alinhamento. Como por exemplo os Styles que esse alinhamento estará inserido. O Style nada mais é que o template de como esse alinhamento será representado. Como cor, espessura da linha, tipo de linha. E também podemos definir em qual layer este alinhamento estará. E por último nós temos também o nosso Label Set. Que é um conjunto de etiquetas que será mostrado no alinhamento. Posso por exemplo mostrar estacas, pontos notáveis, geométricos, as multi, entre diversas outras opções que eu queira inserir no meu projeto. Podemos também definir o número de início do nosso estacamento. Ele necessariamente não precisa ser zero. E também há a opção de Design Criteria. Onde podemos definir se esse alinhamento vai seguir basicamente regras de geometrias rodoviárias. Baseados aí nos principais países do mundo. Aqui por exemplo nós temos o manual do DENIT. E com isso podemos definir regras para diversos parâmetros. Por exemplo, limite de curvas baseados na velocidade da via. Então já temos o nosso modelo de alinhamento criado. E agora eu tenho acesso a todas as ferramentas de geometria de criação de um alinhamento. E dentro da minha ferramenta de criação de alinhamentos, pessoal, nós vamos selecionar a primeira opção que será o foco do nosso vídeo. Aqui nos será mostrado as opções de criação de alinhamento. Como tangente, tangente sem curva. Tangente, tangente com curva. E as opções que estão atreladas a essas curvas. Então quando eu abro essas opções, nós temos aqui alguns parâmetros que podem ser definidos. Por exemplo, o raio dessa curva. Que no caso aqui eu posso definir como um raio de 1200. O tipo de curva que eu vou utilizar. E se eu quero também adicionar espirais ao invés de uma curva com raio definido. E essa espiral eu posso selecionar aqui um comprimento e um valor dessas espirais de saída e entrada. Quando eu vou projetar o meu alinhamento com curva, ele vai respeitar este meu parâmetro definido de raio. Então esse raio vai ser feito respeitando aqueles 1200. Obviamente se eu forçar o ângulo, ele vai acabar quebrando. E você vai perceber uma brusca mudança na imagem. Então respeitando esse ângulo, nós definimos aqui o nosso alinhamento com curva. Sempre respeitando este raio de 1200. E obviamente no nosso traçado de alinhamento tangente, tangente e sem curvas. Nós teremos apenas retas sem essas curvas. Então é muito mais fácil.